Meu nome é Michael, estou na empresa desde que ela iniciou as atividades e atualmente eu sou o diretor administrativo e financeiro da empresa, que abrange toda a parte financeira e inclusive o departamento de licitações e contratos. Bom, a Altermed ela iniciou as atividades em 1996, começou vendendo só materiais médicos hospitalares descartáveis, que eram compressas, ataduras, essas coisas nesse sentido. Com o passar do tempo a gente começou a trabalhar também com medicamentos. Hoje a gente tem a linha mais voltada a medicamentos, materiais descartáveis, equipamentos e toda a parte de saneantes e higiene pessoal que são normalmente distribuídos nas entidades públicas. Em 2016, numa conversa informal minha e com o Fernando Sala, ele me contou um pouquinho do serviço que eles estavam desenvolvendo e tal. E a gente tinha muitas dificuldades aqui com os processos licitatórios da época, porque era muito papel. Uma das nossas maiores dificuldades naquele momento era monitorar os chats dos pregões eletrônicos, que foi o primeiro serviço que a gente contratou defect na época, porque senão a gente tinha pessoas que ficavam o dia inteiro entrando e saindo das plataformas, tentando vasculhar se tinha alguma mensagem lá disponível e que citasse o nome da Altermed para executar alguma atividade lá referente àquele processo. Então foi o que a gente fala, foi o ouro que a gente encontrou, mudou muito o nosso setor, a questão de ter os mesmos colaboradores vai aumentar muito a eficiência. Então antes da minha Efect, o processo era muito moroso, a gente tinha que acompanhar nos portais várias plataformas, compras net, cidade de compras, que depois virou compras públicas. Então a gente tinha que toda a minha equipe que eu tinha a licitação tinha que ficar entrando todo dia, diversas vezes no site. Era impossível, a gente participava de 50 processos, então era impossível entrar de 50 plataformas ao mesmo tempo para ver o horário de resposta do pregoeiro. Então hoje junto com a ferramenta da Efect, a gente consegue ver em torno de 100, 200 ou quantos que tiver instantâneo, no minuto ali, consegue dar atenção ao nosso cliente para estar respondendo rapidamente. É óbvio que com o passar dos anos, de 2016 para frente, muitas outras necessidades foram surgindo e conforme a Efect foi evoluindo também, os serviços a gente foi agregando no nosso portfólio. Então acredito hoje que a gente utilize todos os serviços da Efect e que nos fazem ter uma produtividade bem melhor do que a gente tinha há um tempo atrás. O encontrar, a gente também sentiu bastante diferença na utilização, centralizava bastante as informações em um local só, o que facilita muito para a gente interno. O cadastramento também facilitou muito. A gente tinha que lançar muitas vezes manualmente o preço dentro do site eletrônico e hoje em dia com o cadastrário a gente consegue fazer por exportação, o que facilita muito a gente internamente hoje em dia. A disputa de lances também é muito importante para a gente. Se a gente não tivesse a minha Efect como ferramenta hoje em dia, a gente teria que ter praticamente uma pessoa para cada pregão. Hoje a gente consegue centralizar e uma pessoa tocar vários pregões ao mesmo tempo. A gente sabe que isso acontece muito. Atualmente a gente tem basicamente o mesmo quadro de funcionários que a gente tinha antes da Minha Efect. O que a gente tem hoje é muito mais eficiência. Antes da plataforma Minha Efect, a gente participava de 50 processos por semana, em média. Hoje em dia, a gente participa de 135 processos por semana, totalizando 6.500 processos anuais. A gente sabe, a gente passou de uma pandemia e a gente viu que o principal ramo é a saúde. Então, junto da Efect, a gente não está levando só questão comercial, mas principalmente saúde para quem precisa e nos lugares que precisa. Então, hoje todos com internet, tecnologia, conseguem estar fazendo uma licitação rápida e instantânea, em média 30, 60 dias, já conseguem estar recebendo os medicamentos e materiais. Bom, a missão da Altermed, a missão que permeia, digamos assim, o que é o objeto da gente, é distribuir materiais médicos hospitalares e medicamentos com excelência. E com essa excelência, proporcionar melhor qualidade de vida à população em geral. Como o nosso público-alvo são os órgãos públicos, atualmente a gente vende 90% e poucos por cento da nossa receita provém de vendas para órgãos públicos, o proporcionar qualidade de vida à população em geral é um foco muito importante, porque é lá no final, na população, que vai chegar os produtos que a gente distribui aqui. Legenda Adriana Zanotto